Seja bem-vindo ao Colabro Timolaço, eu sou o Dieguinho, rapaziada, hoje eu vou estar falando para vocês de algo que pode estar mudando a história do nosso clube. O nosso estádio querido, amado por todos, está prestes a completar 100 anos de vida, então está precisando de uma reforma e, além de uma reforma, uma ampliação. E essa ampliação pode ser fundamental para o clube, uma grande fonte de receita e um grande motivo para ser aumentado o sócio torcedor. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, pois o vídeo de hoje é extremamente importante. Então, você que gostou do canal, para não estar perdendo os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Então, sem mais delongas, vamos falar agora de como ficará a nossa casa. O custo do estádio será de R$ 251 milhões. O estádio terá capacidade de 43 mil lugares, 7 mil cadeiras cativas, 120 camarotes, 1.300 vagas de estacionamento, 144 mil metros quadrados de obra construída, 3 quadros pós-esportivas, ginásio, parque aquático e clube social. A igreja será mantida e com melhoria. Então, rapaziada, como eu estava dizendo, a reforma de São Januário é vital e eu vou estar explicando para vocês como é que vai ficar mediante essa mudança, essa reforma, os setores de São Januário vão passar grande mudança. Como será, Dieguinho? A primeira grande mudança vai ser, porque querem tornar São Januário uma espécie de labomboneira brasileira, né? O nosso caldeirão, que já é caldeirão, vai ficar mais caldeirão ainda. Como, Dieguinho? Além da capacidade ampliada, aquela arquibancada atrás do gol, né? Ali, onde a GDA fica, do lado do setor VIP, ali vai ser demolido, ah, demolido, demolido, a arquibancada vai ser construída bem atrás do gol, coladinha no gol ali, para dar uma espécie ainda mais de caldeirão. As sociais ali, quem conhece as sociais, tem duas partes, tem as cadeiras que vai ter uma meia altura e tem as cadeiras um pouco mais acima. Até a metade ali vai ser mantido, do meio para cima, vai ser feito um lounge, né? Uma área, onde as pessoas podem conversar, trocar uma ideia, vão ser colocados elevadores, três rol de escada, e terão umas cadeiras ali, estilo os camarotes que tem lá no Engenhão, não será o camarote ali, mas as cadeiras vão ficar na parte mais alta, estilo o camarote do Engenhão. Atrás do... ali onde é a estátua do Romário, né? A ferradura, onde é aberto, onde fica o placar eletrônico de São Januário, será construída duas torres, uma de cada lado. Do lado aqui, do meu lado esquerdo, né? Onde fica a sala da presidência e a megaloja, vão ser colocadas abaixo aquelas estruturas, vai ser feita uma torre ali, e na outra ponta, ali onde fica do lado do setor visitante, uma outra torre, então vai ser colocado aqui mais ou menos uns 10 mil lugares, né? Um novo setor no estádio. Do lado, meu lado direito aqui, que é onde fica as cabines de rádio ali, vai ser um setor menos alterado no estádio, aonde a imprensa fica ali, né? Atrás ali, vai ser construído um novo local, né? Uma nova estrutura, e nessa estrutura os camarotes vão pra lá, com a parte mais alta do estádio, vão ser 120 camarotes, a imprensa que fica bem apertada naquelas cabines de rádio ali, horrorosa, né? Que conhece o Januário, sabe que é bem arcaico aquilo dali, vai pra essa parte ali, onde vão ser os camarotes, vai ser bem acomodados, desculpa, e aonde tem o campo anexo ali, nessa parte da arquibancada, que a gente consegue enxergar, que tem até aquela frase célebre ali, né? Enquanto houver um coração infantil, vai ser lá imortal, frase do nosso ex-presidente, Ciro Aranha, vai ser construído uma parte, né, de transição, onde os torcedores vão poder estar entrando e saindo, uma área de convivência, vai ser um parque, né, em alto relevo, e vai ter uma cruz de malta gigante no piso, no chão assim, coisa mais linda, e a fachada de São Januário vai ser mantida, né? Sabemos que a fachada de São Januário é tombada, é patrimônio histórico no estado do Rio de Janeiro, e não será alterada em nada ali. Na parte de fora, será construído um estacionamento para 1.300 vagas, né? A gente coloca o nosso carro na rua aí, paga de 20 a 30 pau para Floriania na rua, quem vai São Januário sabe disso, né? Então terão 1.300 vagas no estádio, uma fonte boa de receita para o clube. Então, galera, essa é a parte de estrutura, as mudanças da arquibancada, espero que vocês tenham entendido, minha explicação tenha ficado bem clara, e agora eu vou falar da parte financeira para vocês, como é que isso vai ser viabilizado. Então, rapaziada, então está tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas como pagar isso, né? Isso seria, esse dinheiro viria de um fundo de investimento, né? O Vasco não teria que tirar nenhum centavo do bolso, né? Num primeiro momento. E como isso seria pago? O estudo que o Vasco fez foi do seguinte, as áreas que hoje não existem no estádio, como camarotes, cadeiras cativas, estacionamentos, bares, tudo isso, essa nova receita, aumento, né? Da capacidade do próprio estádio, o Vasco estima-se com a taxa de ocupação de 55% a 61% de ocupação, que daria em torno de 19% a 22 mil pessoas no estádio, daria-se para pagar o fundo de investimento. E São Januário, hoje, sem a reforma, já tem isso, o nosso jogo já tem dado entre 18 e 20 mil pessoas todos os jogos. E com uma nova arena, isso aumentaria muito. Nós temos vídeo aí, times aí, como Palmeiras, e Grêmio, times com novas arenas, com uma taxa de ocupação de 70% a 80% nos seus jogos. Esse valor teria que ser pago em 20 anos. E a divisão, a estimativa que eles fizeram, de porcentagem de onde viria esse recurso, seria a seguinte, 37% com cadeiras cativas, 27% com camarotes, 17% de participação em milheteria, 8% em Emirates de setores e 11% com outras receitas, bares e restaurante. O custo de investimento ficou estimado em 250 ou 260 milhões. E o custo por assento seria de 5.771. O custo do Meira Rio, que veio logo antes da gente, foi de 6.583. Então, a ideia do Vasco não é fazer um estádio luxuoso, e sim um estádio funcional, onde seja ampliada a capacidade, e fica um estádio um pouco mais moderno, mas nada de algo luxuoso, igual a Arena Itaquena, não. Então, galera, é extremamente necessário. Dieguinho, já sei de tudo, da parte financeira, como é que paga, as mudanças. Tá, o que falta para isso acontecer? Sexta-feira passada agora, teve uma reunião no Conselho de Beneméritos para poder estar sendo levado o projeto, caso seja aprovado, e vai para o Conselho Deliberativo sendo aprovado, aí sim, o Vasco começa a licitação, o fundo que ganhar a licitação, as obras começam a ser realizadas. As obras levariam dois anos, então, São Genuário, ficaria pesado por dois anos, cara. Eu não sei como é que... De verdade, eu quero muito a reforma de São Genuário, mas eu não sei o que é entrar lá, pisar e nunca mais ver aquele estado da maneira que é. Eu amo a minha casa, aquela coisa simples. Meu Deus, que saudade que eu vou sentir daquilo, saber que você nunca mais vai poder ver aquilo. É uma dor no coração, apesar de a gente querer muito uma mudança. Então, basicamente, será feito desta maneira. Então, tá tudo muito bem engatilhado, a galera que vive pegando o pé do Campello, dando porrada no cara. Cara, na gestão dele, tem um monte de erro, não vou entrar aqui, senão o pis vai ficar longo. Mas tem dois grandes acertos. Enfim, a gestão dele tá saindo no CT e muito provavelmente agora, a reforma de São Genuário. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer o mais curto possível, né, e deixar de uma maneira mais idade e explicativa. A resenha continua aqui embaixo nos comentários. Diga o que vocês acharam. Gostaram? Não gostaram? Vai sair? Não vai sair? É uma boa. Ficaram preocupados? Tão feliz da vida igual eu? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho. 1, 2, 3, futibolaço. Tamo junto, família. E é nóis, hein? Em qualquer momento, o Dieguinho volta aqui pra trazer um vídeo doladamente pro canal. Tamo junto. A cada dia eu te quero mais, porque sou mais caído e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olá, olê, 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 a cada dia eu te quero mais, porque sou mais caído e o sentimento não pode parar.